O Superior Tribunal de Justiça afastou a responsabilidade de um hospital pela morte de paciente supostamente provocada por um erro em procedimento pós-cirúrgico da troca de cateter. Não é fácil para uma família perder um parente durante ou após uma cirurgia. Dados da Associação Nacional de Biossegurança revelam que cerca de 100 mil pacientes morrem por ano de infecção hospitalar no Brasil. O presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética explica quando o médico e o hospital podem ser responsabilizados pela morte de um paciente. O erro médico é caracterizado quando houve algum dano ao paciente, um dano corporal, uma lesão, uma sequela ou até o óbito e o profissional agiu com negligência, imprudência e perícia. Quando o processo é contra o hospital, pelo Código Consumidor, há inversão donos da prova. Então, o hospital que tem que provar. Ou que não houve o dano ou que não houve o nexo causal. No Rio Grande do Sul, uma família entrou na justiça contra um hospital por causa da morte de um parente. Ele passou por uma cirurgia para tratar um tumor no intestino em 2003. Quando estava se recuperando, a equipe de enfermagem precisou fazer a troca do cateter. O paciente sofreu um choque séptico e infecção respiratória e morreu quatro meses depois. Os familiares responsabilizaram o hospital, alegando que houve erro no procedimento. Em primeira instância, o juiz condenou o hospital ao pagamento mensal de 4.200 reais até a data em que a vítima completaria 70 anos, além de compensação por danos morais de 180 mil reais. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul mudou a sentença por entender que a responsabilidade do hospital dependeria da comprovação de erro, imperícia ou imprudência na atuação de médico a ele vinculado, o que não ocorreu. No STJ, a relatura do recurso, ministra Nancy Andrigue, manteve a decisão de segunda instância. Ela explicou que o dano decorrente de falha restrita ao profissional médico que não possui qualquer vínculo com o hospital, não pode ser atribuído à instituição hospitalar a obrigação de indenizar a vítima.